A CIDADE NO BRASIL 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 Apenas as casas, a gente se abbrou, porque eu não me cujo, não te cujo, não te cujo. Apenas as casas de açúcar, quando eu me pujo, não te cujo, não me cujo, não te cujo. Eu não me cujo, não te cujo, não te cujo, não te cujo. Eu não se posso ficar amanhã, mas agora tudo é vindo. Eu não te cujo, não te cujo, não te cujo. Música Tchau, tchau. 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 Tchau.